Rapaziada, fui indicado por Príncipe Boateng e por David Brasil. E agora vou falar três nomes. Lucas, Zlatan Ibrahimovic e Daniel Alves. Vai. Pura, pô, pô! Rapaziada, fui indicado por Príncipe Boateng e por David Brasil. E agora vou falar três nomes. Lucas, Zlatan Ibrahimovic e Daniel Alves. Vai. Pura, pô, pô! Rapaziada, fui indicado por Príncipe Boateng e por David Brasil. E agora vou falar três nomes. Lucas, Zlatan Ibrahimovic e Daniel Alves. Vai. Pura, pô, pô! Vai. Pura, pô, pô! Vai. Pura, pô, pô! Vai. Pura, pô! Pura, pô! Pura, pô! Pura, pô!